Olá, no primeiro mandato como vereador, Jurandir Vergílio Pezenato assume o comando do Legislativo Erestinense. O Pezenato que é empresário é conhecido pela seriedade no dia a dia e principalmente quando se fala em atuação pública. Presidente Pezenato, seja bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco e por compartilhar um pouquinho de informações, compartilhar um pouquinho da sua história agora como presidente da Câmara de Vereadores de Erechim. Obrigado Cris e tomo aqui as disposições para informar a comunidade sobre o nosso projeto como presidente da Câmara Legislativa de Erechim. Então Pezenato, a gente começa falando um pouco de ti. A tua caminhada a gente pode dizer que ela é bem recente, mas tu tens uma atuação muito significativa, muito presente lá na tua comunidade mãe, digamos assim, que é a comunidade do bairro Esperança. Por que esse interesse em estar atuando de maneira mais firme, de maneira mais presente na vida pública agora? Eu geralmente, eu sempre trabalhei na comunidade do bairro Esperança, mas nunca pensando em política. Como nós, a região do bairro Esperança, nós sempre tivemos um representante lá que ele representava e a gente acompanhava o bairro, a comunidade em si, o campo de futebol, essas coisas. Eu participei na vida pública como conselheiro do CMD, fui presidente do conselho também, mas nunca tive o interesse em ser um vereador nesta casa. E agora, está com o teu primeiro mandato como vereador. E já nesta legislatura, assume como presidente da casa. Tu consideras essa posição desafiadora? Toda atitude, toda a ação é desafiadora. Mas eu tenho tranquilidade, até porque fui vice-presidente no ano que passou. Fizemos um trabalho juntamente com o presidente Sérgio Alves Bento. Eu acho que o conhecimento... Mas eu aposto bastante no grupo, na todas as pessoas. Ninguém constrói nada sozinho. Então, eu acho que as pessoas que estão aqui, elas estão dispostas a fazer que nós fizemos um bom trabalho este ano. Nesta legislatura, os presidentes que já ocuparam o cargo, os vereadores que já ocuparam a posição de presidente, tanto a vereadora Ana Oliveira, como o vereador Alida Osoto, o próprio vereador Sérgio Alves Bento, sempre destacaram a atuação conjunta da legislatura. O trabalho conjunto, organizado, sempre de uma maneira, um ajudando o outro. Para você agora, quanto presidente, quais são as metas principais? Sendo que nós já sabemos que a construção de uma Câmara Nova ou a reforma da atual é uma questão que tu estás enfatizando muito. Como é que é isso? Assim, Cris, nós viemos fazendo aquele trabalho junto com o Sérgio Alves Bento, quando o Sérgio assumiu, eram dois objetivos. Fazemos uma reforma mais forte no nosso plenário, porque realmente quem conhece sabe as deficiências que ele tem aí. E o objetivo também era comprar o terreno para construir uma Câmara Nova. Então, conseguimos, está finalmente a documentação e nós vamos trabalhar, sim, este ano para fazermos o projeto e o maquete da nova Câmara de Vereadores. Não sei que formos ainda, vamos sentar com a mesa diretora, não sei se nós vamos contratar, vamos chamar alguma coisa do poder público. Ainda não decidimos a forma, mas o objetivo final é estar com o projeto pronto e com a maquete pronta para deixar ali para as próximas presidentes quais são os próximos passos que vão ser tomados. O senhor acha que uma Câmara mais ampla, mais abrangente, mais aberta, ela pode aproximar a comunidade também? Eu acho que nesse último mandato aqui, de que você falou da Ana, do Alisson, do Serginho, nós aproximamos muito a comunidade com a Câmara de Vereadores. Eu acho que nós mostramos o pessoal que está aí para que veio e o que está fazendo. Eu acho que estão aí as contas, as obras que foram entregues à comunidade. Eu acho que é muito importante e nós estamos aí para dar continuidade a esse trabalho. Pesinato, além de estar melhorando essa infraestrutura do Legislativo, que outros projetos tens na cabeça ou pretende ou acredita ou já discutiu com a mesa diretora para esse 2024? Olha, assim, Cris, nós vamos tentar divulgar campanhas, trazermos, informar a comunidade, principalmente a TV Câmara aqui, que é uma potência que nós temos aqui em mão, e dizer para os colegas vereadores para divulgar essas campanhas e trazer o bem-estar da comunidade, saber o que está acontecendo na cidade, o que pode ser melhorado e ouvir a comunidade também. A Câmara de Vereadores está aqui para ouvir as demandas, porque tem muita gente que fica só falando atrás de, no Facebook, em algumas coisas, mas que venha aqui conversar com nós, nós estamos aqui para ouvir as críticas e também as sugestões para nós fazermos uma cidade melhor para nós morar nessa cidade aqui. Agora, para a gente estar finalizando, esse primeiro Fala Presidente, que é um canal específico dos presidentes, que é aberto para estar conversando direto com as pessoas. Qual a mensagem que o senhor deixa para a comunidade? Dizendo que continue acreditando na nossa cidade, que continue investindo na nossa cidade, porque aqui é uma cidade, é a capital da amizade. Então, que não desistam da nossa cidade, não investam fora, continue investindo, e a comunidade está sempre disposta a chamar outras pessoas também de fora, que venham construir a nossa cidade, onde nós vamos criar nossos filhos, deixar nosso legado aqui nessa cidade. E a Câmara quer trabalhar para isso? Com certeza, estamos aqui à disposição a todos vocês. E a você também, Cris, sempre à disposição. Presidente Pesenato, muito obrigada pela sua disposição, por estar aqui na TV Câmara para conversar com a comunidade, conversar com quem nos acompanha. E desde já, estamos de portas abertas para que, sempre que necessário, não só a mesa diretora, como todos os vereadores sintam-se aqui e usem esta ferramenta que é muito importante para todos. Eu acho que você deixou bem claro, Zé, a todos os vereadores aqui não tem A ou B, o partido, nós vamos trabalhar para todos e para a comunidade como um todo também. Nós que agradecemos essa oportunidade. Muito bem, agradecemos mais uma vez a presença aqui do Pesenato, que esteve conosco hoje com seus esclarecimentos. E também queremos agradecer a própria comunidade que também nos acompanha. E lembrando, siga acompanhando a TV Câmara pelo canal 16 da NET e pelas nossas redes sociais. Até mais!